Vamos pro vídeo aí, dá uma olhada, ó. O veículo em fuga pede o controle e capota. Olha isso, ai meu Deus. Coitado, outro carro parado ali. Oh, meu Deus do céu. Tá vendo? Numa dessa tá... A moto ali nem viu o que aconteceu, né? Gente, o motociclista teve um livramento que eu vou te falar, hein? Ó a polícia, ó a polícia. Polícia rodoviária ainda, hein? Olha ali, gente, ó. Nossa, pior que você tá com o carro parado ali e nem sabe o que tá acontecendo. Foi o seu carro, né? Que coisa. E o motociclista também teve um livramento, hein? Se esse carro pede controle antes, ele ia dar em cima do motociclista, rapaz. Aí a polícia chegando. Meu Deus do céu. Isso foi em Bauru. Cidade de Bauru.